Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai descobrir um tipo de treinamento da transição ofensiva que você vai poder utilizar no seu próximo treinamento e depois eu vou colocar um novo link acima no card, onde você vai ter outros vídeos relacionados com o mesmo tema que você também vai poder utilizar esses tipos de treinamentos com a sua equipe de futebol. Então se inscreva no canal, assista esse vídeo que você vai ter vídeos como este e muito mais. E já tentar fazer a finalização, fazer a transição ofensiva o mais rápido possível. É ela que passa a ter a pós de bola. E a equipe branca começa a defender nesse momento para poder fazer a transição ofensiva nesse tipo de treinamento.